Eu quero compartilhar uma palavra, nós estamos falando nesses dias a respeito de luz do mundo, uma série de pregações, eu creio que hoje você vai ser muito edificado com essa palavra, diga amém. João 8, eu quero ler com você, verso 12. João 8, 12. João 8, 13. Queridos, nós estamos falando sobre a série Luz do Mundo e nós temos entendido nesse tempo que Deus tem coisas tremendas para derramar em nossa vida. Temos aprendido sobre a vida de Deus, temos desenvolvido não apenas na nossa consciência, mas na nossa vida prática, os processos pelos quais o Senhor designou que possamos brilhar como Cristo nessa terra. Na semana passada nós demos uma introdução, falamos com vários versículos, vocês lembram, a respeito disso. Durante esse mês eu quero estar amadurecendo mais a respeito disso. Porque quando nós falamos que somos uma luz do mundo, muitas vezes apenas pensamos em algo meio que, vamos dizer assim, ilustrativo. Uma luz que tem que brilhar, então brilha a nossa luz e a gente fica naquela ideia meio subjetiva. E não conseguimos entender de fato o que o Senhor está dizendo quando Ele afirma que Ele é a luz, mas também nos diz, em contrapartida, que nós somos a luz do mundo. Então se Ele é a luz e nós nos tornamos luz, a luz não é própria, é a luz que vem dEle habitando em nós. É o primeiro princípio que você precisa entender. Que se há uma luz em nós para brilhar, não é a luz nossa, mas é a luz dEle, pois Ele é a luz do mundo, que entrando, habitando pela vida de Deus em nós, vai então reluzir sobre todas as pessoas. Isso é tão forte que o Senhor diz, então, portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Isso que nós estudamos na semana passada. Hoje eu quero falar com você, quem está acompanhando o nosso jejum e o nosso propósito, nesses 21 dias, nós estamos, todo horário do meio-dia, tendo uma palavra de Deus para o teu coração, como alimento, porque muitos vocês estão fazendo de 12 horas, outros estão fazendo de 24, e naquele momento, independente se você almoçou ou não, tira um tempinho para almoçar com a palavra, nesse propósito que estamos fazendo, e nessa semana, o Espírito Santo trouxe algo muito claro ao meu coração, a respeito de como é essa vida de Deus, e como que isso é distribuído na igreja, como que nós podemos ser luz, e eu quero trazer isso para você aqui, de uma forma bem clara. Então, o verso 12 do capítulo 8 de João, diz assim, Falou-lhes, vou ler pela terceira ou quarta vez já, Falou-lhes, pois Jesus, outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Agora eu quero que você sublinhe e marque aí na sua Bíblia, Quem me segue? Quem me segue? Nós temos que atentar para os detalhes da palavra. Não andará em trevas. Então, qual é a condição para não andar em trevas? Segui-lo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O interessante é que nesse processo de seguir, há aqui um entendimento que eu quero compartilhar com vocês, que nem todos seguem a Jesus. Nem todas as pessoas seguem a Jesus. Antes de acharmos os seguidores, nós passamos por alguns grupos de pessoas. Eu quero começar com você. Pode colocar para nós ali. É o Vini que está ali hoje? É o Vini? Por favor, Vini. Mateus 21, 9. Mateus 21, 9. Nós vamos conhecer o primeiro tipo de pessoas. Antes de que haja seguidores, todos nós fomos multidão. Diz assim a palavra. E a multidão que ia adiante e que seguia, clamava dizendo, Osana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Foi o que nós cantamos aqui. E é legal que quando nós ministramos um louvor assim, a igreja cheia, tem muitas pessoas que cantam e de fato dizem Osana. Osana é um desejo que Ele venha. Maranata é um outro mais específico. Mas Osana é uma glória que você está reconhecendo o reino dEle. Então esse povo, essa multidão, e anota aí a primeira expressão de pessoas que se aproximam de Deus, são multidões. Deus ama multidões. Ele deseja que multidões se aproximem dEle. Mas a multidão que se aproxima não significa que entendeu alguma coisa. Porque essa mesma multidão que chamou Ele de rei, Ele é o nosso rei que vem reinar nessa terra. Glória seja dada ao Senhor. Osana nas maiores alturas. É a mesma que nós vamos ler aqui em Lucas 23, 20. Por favor, Lucas 23, 20. Falou pois, depois do 21. Falou pois outra vez Pilatos querendo soltar Jesus. Mas eles, na minha versão diz, mas a multidão clamava, em contrário, dizendo, Crucifica-o, Crucifica-o. Se tu tem essa versão que diz, mas a multidão, pode colocar para a igreja ver, Vinícius, tu consegue mudar aí para nós. Mas a multidão clamava, dizendo, Crucifica-o, Crucifica-o. A mesma multidão que gritou que Ele era o rei, foi a que gritou, Crucifica-o. E eu quero dizer para você, se não achar, não tem problema. Eu quero falar para você, que nós precisamos diferir da multidão. Porque quando nós chegamos perto do Senhor, nós somos aquele povo todo. Quando Jesus estava pregando, em todos os lugares que ele estava, a multidão se aproximava dele. E muitos ouviam. E a multidão vai ouvir falar a respeito de Jesus. E vai se agradar do seu discurso. Desde que isso esteja de acordo com os desejos dela. Ou com o motivo político. Ou com aquilo que lhe agrada. Todos nós, quando nos aproximamos de Deus. Nós nos aproximamos como multidão. Mas há uma transição. Para que você seja luz do mundo. Para que você tenha a luz de Cristo. Você precisa transicionar. E sair da esfera da multidão. E migrar para um nível mais profundo. Que está escrito lá em Lucas 9, 23. Opa, perdão. É Mateus 9, 35. E errado. Vê o 25, Vini. Eu acho que eu anotei errado aqui. Por favor. Vê o 25, Vini. Acho que é essa aí mesmo. Tu não botou o que eu pedi, mas tu achou. 36. Obrigado. E vendo as multidões. Teve grande compaixão delas. Porque andavam cansadas e desgarradas. Como ovelhas que não tem pastor. Então, há um próximo nível. A multidão. Ela segue, mas ela continua cansada. E desgarrada. Sabe o que é desgarrada? É uma ovelha que está fora do caminho. Que ela faz o que bem entende. É uma ovelha perdida. Eu quero dizer para você que no meio da multidão. Há pessoas que frequentam. Vêm ouvem a voz do Senhor Jesus. Mas continuam perdidos. Frequentam a igreja. E continuam perdidos. Nós não fechamos as portas da igreja. Tampouco o Senhor. As portas do reino. Para as multidões. Desde que. Elas compreendam. Que é necessário. Sair desse aspecto de multidão. Apenas um número de seguidores. Para se tornar ovelha. Do Senhor. Se Jesus teve compaixão. Ele teve um desejo. De que aquelas pessoas fossem cuidadas. Então o próximo nível. Que nós precisamos entender. Para nos tornarmos luz do mundo. É deixar de ser multidão. E nos tornarmos ovelha. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em João 10. 14. 14 e 17. Pode colocar aí. Diz assim. Eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim. Também eu conheço o Pai. E dou a minha vida. Pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho. Um rebanho. Outra versão vai dizer. Um só rebanho. E um só. Pastor. Por isso o Pai me ama. Porque dou a minha vida. Para tornar a tomá-la. Até o 17 eu tinha dito. Põe o 27 por favor agora. Do mesmo capítulo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as. E elas me seguem. Olha que coisa linda. Então a partir do momento em que. Você sai da multidão. Você se torna uma ovelha. E as ovelhas começam a ouvir. A voz do seu pastor. E aí começam a. Seguir. Eis o próximo nível. Ao próximo passo. Para que você seja. Efetivamente. Luz do mundo. Você está entendendo a palavra? Sabe a característica da multidão. Ela gosta de estar aqui. Ouvir. E deu. Vai para casa. A multidão. Não. No aspecto igreja. Ela não anota nada. Ela não pratica. Ela não ouve. Não ouve a pregação. Não medita naquilo. A multidão. Ela quer. De tempo em tempo. Que um milagre aconteça. Que supra a sua necessidade. É aquela que estava lá. Na multiplicação dos pães. E depois Jesus disse assim. Vocês não estão aqui. Porque vocês querem algo de mim. Mas porque eu alimentei vocês. Jesus dá a real. Sempre. E vocês continuam seguindo. Não é porque vocês querem. Ou reconhecem o que eu faço. Mas porque eu tinha comida para dar. A multidão. Ela vem por causa do alimento. Por causa do milagre. Por causa de uma necessidade. Agora. Se ela pratica aquilo que está recebendo. Não. Ela vive de evento em evento. De culto em culto. De domingo em domingo. E elas não se. Se tornam. Ovelhas. Porque elas não ouvem a voz. Do seu pastor. Então. As ovelhas que ouvem. As minhas ovelhas. Ouvem a minha voz. E eu. Conheço-as. E elas me. Seguem. Então. Você passa. De uma multidão. Você passa a ser agora ovelha. Agora. Presta atenção. Que ovelha. Não é algo simples. Eu fico. Assim. Às vezes. Preocupado. Com a igreja. Porque todo mundo. Somos todos ovelhas do bom pastor. Diga amém. Somos ovelhas. E sempre seremos. Só que o bom pastor. Não sou eu. É Jesus. Diz amém. Por favor. Para não pensar que sou eu. Porque por muito tempo. A igreja acha que o bom pastor. É o pastor que está na frente. Não sou eu. A ovelha. É do rebanho de Cristo. Não o meu. E aí. Quando a gente ouve muito falar. Da ovelha perdida. Você deve conhecer a história. É aí que o pastor. Deixa as noventa e nove. Tem até a musiquinha. As noventa e nove. Deixou no aprisco. E pelas montanhas. A buscá-la foi. A encontrou de medo. Tremendo de frio. Curou suas heridas. Pula em seus ombros. E ao redio voltou. Aí é pra... Essa mesma história. Volta a repetir-se. Pois muitas ovelhas. Perdidas estão. Mas ainda hoje. O pastor amado. Cura suas feridas. Cura suas feridas. E quer te salvar. Pode ser um homem esse pastor? Jamais. Aplauda o Senhor. Não pode ser um pastor. Porque o pastor não salva aqui. Só que por muito tempo. A igreja achou que o bom pastor. Era aquele que está à frente. Então quando Jesus está falando. Eu sou o bom pastor. E dou a vida pelas ovelhas. Ele quer salvar. Então assim. Não é o pastor que tem que sair atrás. Do perdido querido. É Jesus. Diga a mim. Ele vai instrumentalizar. E usar você? Vai. Mas não é o pastor aqui. É nós. É rebanho. Só que assim. Entenda então. Que quando uma ovelha se perde. Um bom pastor providencia a salvação para ela. Resgate. Amém? Então não é aquela cobrança. Não são 99 ovelhas cruzando o braço. E aí pastor. Quando vai buscar aquele perdido? Agora eu lembrei de um desenho. Que tem. Acho que é. As crianças assistem. Tem umas ovelhas que são muito espertinhas. Assim. Chau. As ovelhas. Não sei o que lá. Ovelha. Esse mesmo. Essa ovelha. É divertido. A gente dá risada. Mas aquelas ovelhinhas são tudo rebeladas. Elas. Elas. Elas fazem umas tramóias. Lá uns negócios. Assim. Que não vem de Deus. Então assim. Daí elas. Bota o terror na casa. Na fazenda lá. Então assim. Não é essas ovelhinhas. E não é. Assim. Cadê a outra que perdeu? Não. O Senhor. Vai encontrar as ovelhas. E por que que ele chama de ovelha? Preste atenção. Porque ovelha. É a fase mais inicial. Da vida cristã. É a fase inicial. Da caminhada. Sabe por quê? Porque a ovelhinha. A ovelha bichinha. Não sei se você sabe. Mas ela tem uma limitação na visão periférica. Ela não consegue ver direito. Visão periférica. Eu estou olhando aqui para o público. Mas eu consigo ver que tem uma TV aqui. E outra aqui. Essa é a visão periférica. Essa é a visão do lado. A ovelha não tem isso. Ela não tem a visão periférica. Ela não ouve muito bem. Também. No sentido assim. Não que ela é surda. Mas você tem que ter uma voz. Ela tem a virtude. De reconhecer a voz do seu dono. Mas ela não tem uma audição como um cão. Isso que eu queria dar um exemplo. Ela tem um problema seríssimo. Que tem que cuidar muito bem do focinho dela. Porque é um lugar onde. Se deposita muito. Vem as moscas ali. E aí vamos falar no gauchês aqui. Daquelas bicheiras. Muitas vezes. Então por isso que tem que derramar. O óleo. E ungir aquela parte. Outra coisa. Se ela andar sozinha. Ela se perde. E eu tive oportunidade. Eu contei isso várias vezes na igreja. Mas enquanto eu era militar. Num determinado dos quartéis. Que tinha em Santo Lange. Que nós tirávamos serviço. Tinha 30 e poucas ovelhas. Porque todo serviço. Nós tínhamos que ir lá. Contar as ovelhas. Para ver se ninguém tinha roubado. Porque as vezes roubavam. Tentavam roubar as ovelhas. A gente tinha que ir. Deus já estava nos preparando. Para ser pastor. E aí. Tu tinha que ir. Quando tu chegava. Como você não é o pastor. O ovelha. Você era um soldado. Que cada vez era um diferente. Até elas pegarem a confiança em você. Não pegavam confiança. Até elas pararem de fugir. Era um trabalho. Pensa em contar carneirinho. Só que não podia dormir. E aquele bichareto. Corria para lá. E corria lá. Só que interessante assim. Que eles corriam tudo junto. Parece criança jogando futebol. Não sei se já viu. Tu larga a bola. Vai aquele monte de gente. Com a bola junto. Lá e para cá. Não se organizam. E chutando. Chega a levantar uma poeira. Na terra. Aquelas ovelhas correm para lá e para cá. Elas não têm uma liderança. Não tem uma que se levanta e diga. Não. Vamos por aqui. Vamos nos organizar. O que elas. Não. Elas ficam perdidas. E se uma delas se isola. Ela trava. Se ela ficou para trás. Uma sozinha. Ela fica parada. Esperando o grupo vir buscar. A ovelha. Bichinho. Até que. Senão ela fica assim. Assustada. Daí ela é capaz de correr para o outro lado. Então ela não se perde. Porque ela é rebelde. Ela se perde. Porque sai do grupo. Não sei se tu está entendendo. Eu não estou falando de ovelha bicha agora. Está entendendo a palavra? Não. Ela se perde porque sai do grupo. Só que. Não é o pastor que diz. Volta para o grupo. É o povo aquele que tem que andar unido como ovelha. Que vai de novo reunir ela para poder trazer. Amém? É nossa responsabilidade. E aí certa vez. Nessa. Empreitada. De militar. Cuidador de ovelha. Disseram para mim. Agnaldo. Hoje tu vai lá e traz uma ovelha. Que nós vamos carnear. Então você pega com os bichinhos. Tu já está mais de ano. Tirando serviço naquele lugar. Uma vez por mês. Por menos. Tu tirava. Mais de uma vez por mês. Tu tirava lugar naquele lugar. Porque não sei quantas vezes. Tu tira serviço no quartel. É muita coisa. Quando tu é soldado. Chegava a dar mais de duas vezes por mês. A gente estava lá com as ovelhas. Dei disseram assim. Agnaldo. Vai lá e busca uma. Aí eu já sabia como é que era. Tu chega lá. Tu dá uns berros. Assim. Dá uns gritos. Elas já se assustam. E ficam correndo. Vai para cá. Correndo para lá. Vai para cá. Até que uma fica para trás. Quando ficou para trás. Acabou. Tu não precisa correr mais atrás. Ela ficou para trás. Ela. Para. Aí sabe o que tu vai lá. Tu pega a ovelha. Pega pela lã mesmo em trás. E sabe o que ela faz? Ela dá coice. Ela dá cabeçada. Ela grita. Ela grita desesperada. E tenta te derrubar. Não. Ela vem bem quietinha. Tu pega na lã. Ela vem trazendo assim que nem um bichinho. E vai. Daí a gente pegou. Trouxe ela. E foi marcando na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi carne a uma ovelha. E aí amarraram as patinhas dela. Penduraram. Botaram a cabeça para baixo. Nenhum balido. Balido é o bé. Da ovelha. Até que o rapaz. Perito já. O soldado que fazia isso. Já era soldado estabilizado. Que tem mais de 10 anos de quartel. Ele pegou aquela ovelha. Levantou assim. Lava de cabeça para baixo. Levantou um pouquinho. A cabeça assim. Pegou a faca. E um balde. Para pegar o sangue embaixo. A cena não sai dos meus olhos. E eu digo assim. Meu Deus. E aí eu lembrei do meu Jesus. Como uma ovelha muda. Foi o matador. Ele não reclamou nada. Por causa do amor. O cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele não tirou o pecado sendo um cordeiro. Mas morrendo. Por você e eu. Agora. As ovelhas. Elas precisam de um cuidado intenso. Mas elas crescem. Elas crescem. Se elas não crescerem. Elas sempre vão ficar. Como Paulo disse. Vocês já deveriam ser mestres. Mas eu tenho que dar para você. Leitinho espiritual. Querido. Você é ovelha do Senhor. E sempre será. Porque Ele sempre vai cuidar de você. Diga amém. Entretanto. Na sua vida. Você precisa amadurecer. E sair da fase da ovelha. Eu quero dizer para você. Não vai ter sempre alguém podando o teu pelo. Outra coisa. Se não podar. A lã. Ela incha demais. Pesa. Ela fica doente. Dá um monte de problema. Não vai ter sempre gente para cortar. A tua lã. Não vai ter sempre. Para passar o óleo na tua cabeça. Não vai ter sempre gente. Para ficar dizendo. Vem ovelhinha. Não dizia mais. Busca. Chega um momento. Em que as demais ovelhas vão crescer. E vão deixar de ser ovelhas. Na fase da vida. E estarão passando para o próximo nível. Que é seguidor. E aí. As ovelhas choram. Porque não quiseram amadurecer. Porque elas querem ser para sempre ovelha. Tem uns que vão querer ser sempre a multidão. Nunca querem compromisso com nada. Outros querem sempre ser cuidado. Paparicado. Buscado. Mas eu quero um pastor que cuide de mim. Se Jesus não basta para você. Quem sou eu? Para cuidar da tua vida. Quem sou eu? Imagina. Então. Você precisa compreender. Que depois do ovelha. Então vem a fase do seguidor. Vamos para essa fase? O que tem a ver isso com a luz do mundo? Tudo? Porque até agora. Tu não está brilhando nada. Até agora. A luz de Cristo. E não vamos esquecer de João 8.12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Epa. E agora nós acabamos de colocar aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas que começam a seguir. A receita estão saindo das? Trevas. Ovelha que quer ficar sempre sendo ovelha. Continua nas trevas. Agora quando ela começa a ouvir a voz do pastor. E querer seguir. O que está acontecendo? Está saindo das trevas. E vai ter o que? A luz da vida. E aí no próximo nível que eu estou chamando aqui. Para você entender. Agora sim Lucas 9.23. E dizia a todos. Se alguém quer vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e. Siga-me. Opa. Peraí. Estava bom seu ovelha. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente. As águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Então você começa a pensar. Que é tão bom seu ovelha né? Tu quer deitar. Está deitado. Ser alimentado. Águas tranquilas. E eu não estou dizendo que isso. É ruim. É bom mesmo. Só que não é esse o teu chamado. Não é para isso que. Jesus te salvou. Ele te salvou. Para que você seja a casa dele. Lugar da habitação dele. Vida de Deus em você. E para que você o represente nessa terra. 2 Coríntios 5.20 diz. De sorte que somos embaixadores por Cristo. Como se Deus por meio de nós se exortasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo. Que vos reconcilieis com Deus. Então a nossa função é embaixador. É ser representante. Só que representante. Tem como a gente ser representante de Cristo como ovelha? Não dá. Porque ovelha. A não ser que a gente ficar naquele evangelho. Religioso, né. De ficar contando até a Páscoa. Para chorar pelo pobrezinho. O pobrezinho que nasceu em Belém. E o coitadinho que apanha na paixão. E tu vive nessa religião. Pobrezinho nasceu em Belém. E depois chora. Lá quando ele é crucificado. Fica chorando o ano inteiro até se alega que ele nasce. Mas é pobrezinho. Fica nesse ciclo. E não anda. Porque o meu Jesus não é nem um pobrezinho. Tampouco um menino Jesus. Faz tempo que ele deixou de ser. Nem o coitadinho que apanhou na cruz. Ele vive. Reina. É rei dos reis. Senhor e senhores. E vai voltar. Em glória. Em poder. E vai mudar. É um rei. Poderoso. Não é coitado. Então. Ele já cumpriu a parte como ovelha. Então como que você quer ser ovelha. E representar Cristo. O comportamento humilde e manso. Que Jesus teve como homem. Só tem uma finalidade. Fazer com que você reine com ele. Mateus 5, 6 e 7. Ou se fosse você anotava. É a constituinte do crente. Para reinar. Não para ser salvo. Mateus 5, 6 e 7. Vou repetir. É a constituinte do crente. Para reinar com Cristo. E não para ser salvo. Porque a salvação vem pela graça. Pelo que Jesus já fez. E já realizou. Mateus 5, 6 e 7. É a maneira que você deseja. Ou a maneira que você precisa. Se esforçar. Para reinar com ele. Que começa o convite aqui. Se alguém quer vir após mim. Negue-se a si mesmo. Mateus 5, 6 e 7. Querido. Se tu nunca leu. Leia. Quando chegar em casa. É rapidinho. É um convite a negar. A si mesmo. É um convite. A deixar. É aquela parte. Se alguém bater no lado. A tua face. E dar o outro. Isso não é para salvação. Meu querido. Porque eu sou salvo. E se eu quiser. Se alguém der um tempo na minha cara. E eu quiser dar um murro na cara da pessoa. Eu posso. E não vou perder a salvação. Por causa disso. Mas não vou estar representando Cristo. E com certeza. Eu posso deixar de ser recompensado por ele. O meu comportamento faz com que eu perca a recompensa. E não a salvação. Por isso que nós temos que ser como Jesus. Amém? E aqui então. Nós estamos. Negar a si mesmo. É deixar a tua vontade. Pregui esses dias. Você pode procurar. Acho que está postado lá. No canal da igreja. Quando eu falei. Especificamente. Sobre esse versículo. O que que envolve. Se negar a si mesmo. E aqui nós vamos avançar. Para que você possa aprender. O que que é. Então. O que que é ser. Luz do mundo. Olha o 24. Por favor. Esse mesmo. Capítulo. Porque qualquer que quiser. Salvar a sua vida. Perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim. Perder a sua vida. A salvará. Por amor de Jesus. Nós temos que. Sofrer essas. Situações. Olha o 57. Desse. Mesmo capítulo. E vai até o 62. Nós vamos continuar aqui. E aconteceu. Olha a história. E aconteceu que indo eles. Pelo caminho. Lhe disse um. Senhor. Seguir-te-ei. Para onde quer que fores. Jesus andando. Deixa só. Deixa ali. Para enquanto. Que eu vou explicar. Jesus andando. E a multidão. Estava ao redor dele. Daí chega um da multidão. Lembra que nós temos uma fase. Antes de ser a multidão. Nós passamos a ser o que? Ovelhas. De ovelhas. Nós passamos a ser. Seguidores. Então um da multidão. Chega e diz. Senhor. Seguir-te-ei. Para onde quer que fores. Aí. O que que Jesus responde? Pode colocar o próximo. E disse-lhe Jesus. As raposas têm covis. E as aves do céu ninhos. Mas o filho do homem. Não tem onde reclinar a cabeça. Isso não significa. Que ele não tinha casa. Significa que ele não tem descanso. Enquanto está trabalhando. Para cumprir a obra. Que o Senhor tinha dado para ele. E disse outro. E disse a outro. Jesus falando. Segue-me. Mas ele respondeu. Senhor. Deixa que eu primeiro. Deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou. Deixa os mortos. Ou enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Anunciar o que? O reino de Deus. Esse aí era multidão. Ou era ovelha? Ovelha. Na ovelha Jesus faz um convite. Me segue. E olha o próprio Cristo. Quantas ovelhas do Senhor Jesus. Recebem convites específicos. Mas dão desculpas. Isso aqui é para você igreja agora. Ah primeiro deixa eu me formar. Ah primeiro deixa eu casar. Primeiro deixa eu concluir não sei o que. Primeiro deixa eu melhorar de vida. Primeiro deixa eu ter meus filhos. Primeiro deixa eu não sei o que lá. Ei igreja do Senhor Jesus. Você que está me escutando online também. Pare de dar desculpas ao chamado do Senhor. Quando ele disser para você segue-me e pregue o reino. Largue tudo e vá fazer. Porque a maior recompensa é ouvir a voz do seu Senhor e fazer a sua vontade. Tudo aquilo que você construir e escute. Já preguei sobre isso. Fora da vontade de Deus. Só serve para montouro. Só serve para ser destruído. Queimado. Bendito aqueles que recebem do Senhor o chamamento. E dizem sim. E dizem sim. Eu quero dizer para você. Se o Senhor já te chamou. Pare de dar desculpas. E o mais interessante. É que muitas pessoas. Recebem. As bênçãos que o Senhor. Que era impossível. E recebem as bênçãos do Senhor. E esquecem do Senhor da bênção. Muitas pessoas têm chamado. Recebem a bênção do Senhor. E depois que receberam. Se contentam. Como se sua vida fosse só. Esse tempo aqui. E esquecem do Senhor da bênção. Eu quero dizer para você. O Senhor da bênção. Ele não tem só a bênção que Ele te deu até agora. Ele tem inúmeras. Várias. Mais e mais. Bênçãos incontáveis. Para derramar sobre você. Desde que você entenda. Que aquilo que Ele te deu hoje. É só o princípio. Do que Ele tem para te transbordar na sua vida. Então não seja cego. Não seja ignorante. Entenda. Que o Senhor da bênção. Ele te faz prosperar em todas as coisas. Queridos. A ovelha que ouve o chamado. Precisa dizer sim. Disse também outros. Agora outro vem. Senhor. Eu te seguirei. Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Só um. Volta um anterior. Só para esclarecer algo para você. Enterrar. Ele disse assim. Eu quero enterrar primeiro meu pai. O pai dele não estava morrendo. Nem estava no velório. Ele disse assim. Eu vou te seguir. Mas primeiro. Deixa meu pai morrer. Quando meu pai morrer. Eu te sigo. Protelou. As coisas. Quando isso acontecer. Eu faço. Não pastor. É só. Falta pouco. A gente ouve na igreja. Falta pouco. Porque quando isso acontecer. Aí eu vou fazer. Eu fiz uma dessa querido. Uma vez. Eu tentei. Graças a Deus. Que poderia ter feito. Mas bastou. Eu passei no concurso da brigada. Eu queria tanto ser militar. Passei em outros também. Mas nunca deu certo. Mas no da brigada. Eu era um cara. Tu pode olhar para mim. E achar que não. Mas já fui atleta. E corria muito bem. E a corrida que era necessário. Eu fazia 200 metros a mais. Para o concurso. Tinha que fazer. 2.600. Em 12 minutos. Eu fazia 2.800. E as vezes eu conseguia puxar até 3.000 metros. Em 12 minutos correndo. Era tranquilão. E aí eu passei na brigada. Fui chamado. E o último teste. Passei em tudo. Era a corrida. Só que antes de eu ir. A minha esposa. A gente sabia que Deus tinha um chamado. Eu ficava fugindo. Tentando fazer outras coisas. Daí minha esposa assim. Amor. Se tu for para lá e não passar. Para de fugir daquilo que Deus tem para ti. E eu me lembro que eu estava sentado na cama do quarto da nossa casa. Lá em Santo Ângelo. E eu dei uma risada. Dessas risadas gostosas que eu dou assim. Amor. Se eu não passar nessa prova. Eu vou de lá. Direto. Para o seminário. Não faça isso. Te dou um conselho. Queridos. Não sei do que. Porque eu não comi nada estragado. Não deu. Mas quando. Chegou no dia da prova. Física. E não era nervosismo também. Mas me deu assim. Eu perdi acho que uns. Quase três quilos na semana. Eu estava lá em Porto Alegre. Na casa do meu tio. Com tanta diarreia que me deu. Para mim poder fazer a prova. Talvez você conheça. Um remedinho antigo chamado. Hemosec. Alguém já ouviu falar? Não sei. Ele é um remédio que faz parar o negócio. E ele é muito forte. Agora eu confesso os pecados. Acho que eu tomei dois ou três de uma vez. Para poder. Nem bala. E fui. Porque eu disse. Não tem o que vai me impedir. E passei. Só que eu desidratei muito. E daí parou. Quando eu cheguei no quartel. Para fazer as provas. Eu cheguei na guarda. Eu cheguei para o soldado. Assim. Cadê o banheiro? E aí ele disse assim. É ali. E foi o que eu cheguei no banheiro. E foi o último momento de evacuação. Estou testemunhando aqui que a coisa é forte meu irmão. E aí depois disso. Eu passei o dia inteiro fazendo as provas. Passei em todas. E fazia mais do que era pedido. Olha o horário da corrida. Meio dia. Isso em fevereiro. E eu tinha que fazer cada corrida. Se não me engano. Era um minuto e vinte e cinco cada volta. Para poder passar. A primeira volta. Fiz em um minuto. Aproximadamente. Segunda volta. Um e vinte e cinco. E eu cuidando. Ah. Estou dentro. Terceira volta. Bateu os dois. E eu não conseguia correr mais. E daí os meus colegas. Já tinham. Iam junto. Todo mundo torcendo. Estava todo mundo junto para passar ali. Tinha uns caras da infantaria. Uns outros soldados. Que estavam lá. E diziam assim. Bora. Bora. E correndo. E uns vieram do meu lado. Assim incentivando. Queridos. Não teve jeito. Me deu uma fraqueza. Uma tontura. Um mal estar. Que quando chegou assim. Era a curva. Aí talvez você não saiba como é que é o concurso público. No início da curva tem uma faixa. Que eles marcam. E tem 200 metros para te acabar a corrida. Que era necessário. Se eu tivesse passado a faixa. Quando dava a sirene. Eu podia terminar caminhando. E eu estava passado no concurso. Queridos. A faixa estava ali assim. E eu não consegui chegar. Mas nem se eu me jogasse no chão. Acho que eu consegui me arrastando. Não teve jeito assim. Não sei se dava essa distância. Não sei se dava dois metros de distância. E eu não consegui chegar. De tanta fraqueza que eu estava. Aí soa aquela sirene. E aí eu sento no cordão. Que tem assim na pista. E aí eu lembrei. Vem na minha cabeça nítida. Se eu não passar. Eu vou lá direto. Para o seminário. Aquilo veio nítida na minha mente e no meu coração. Queridos. Eu sentei e chorei. Acho que é um dos choros mais intensos da minha vida. Desidratei o resto que tinha chorando. E o meu tio chegou sem entender nada. E assim. Aguinaldo. Que isso? Ano que vem tu faz de novo. Tem concurso de novo. Não fica desse jeito. Tu vai passar. Tu vai conseguir. E aí. Mas ele nem sabia. Que o meu choro não tinha nada a ver. Com polícia. O meu choro tinha a ver. Com o entendimento. Do que eu precisava me tornar. Queridos. A voz do Senhor é inconfundível. Ele te faz sair. Do nível da ovelha. Para o seguidor. E o seguidor. Se torna um discípulo. Mas continuamos aqui. Disse também outro Senhor. Eu te seguirei. Mas deixa eu me despedir. Primeiro. Diz que estão em minha casa. Olha só. E Jesus lhe disse. Ninguém que lança a mão no arado. E olha para trás. É apto para o reino de Deus. Então quando tu lançar a mão no arado. Não olha para trás. Hebreus fala que nós não somos daqueles que retrocedem. Pode colocar o próximo versículo. Acabou? Ah tá. Sim. Para o reino de Deus. Obrigado. Estou aqui emocionado ainda. Queridos. Voou meu papelzinho aqui. Queridos. Deus ele tem algo específico para você. Mas há processo para que você seja luz do mundo. Não pense porque tu é de Jesus. Tu é iluminadinho. Falei isso na semana passada. A gente usa alguns ritos religiosos. E já pensa assim. Não. Mas eu sou a luz do mundo. Não querido. Se tu não segue o processo. Tu está em trevas. Mesmo estando na multidão. Mesmo sendo ovelha. Se tu não seguir. Como que tu vai brilhar? Esse texto foi qual Lucas? Lucas 14. 26. E 27. Lucas 14. Agora presta atenção. Queridos. Isso aqui é um ensino profundo hoje. Na simplicidade. Mas profundo. Você tem que anotar isso aí. Tirar foto do que tiver. Fazer o que assistir esse vídeo depois. Umas três vezes. Pelo menos. Para aprender. Sabia que isso é estatístico? Isso é científico? Se tu não escuta uma coisa três vezes. Tu não aprende? Pelo menos três vezes. E para poder ensinar depois aquilo. Sete, né? Sete vezes. Meu Deus. Tu quer ensinar alguma coisa. Tu tem que ouvir pelo menos sete vezes. Senão tu não tem profundidade para ensino. Aí tu é só papagaio repetindo, né? Se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós estamos falando com quem? Com seguidores. Agora Jesus está dizendo. Ei, tu quer ser discípulo? Sair desse estágio de seguidor? Volta lá o versículo no início. Aborrecer seu pai. Não é desonrar. Não é brigar em casa. Mas às vezes os pais não querem que nós sejamos aquilo que Deus sonhou para que nós... Todo mundo quer que o filho seja médico. Graças a Deus que isso não se realiza. Porque a sociedade ia se quebrar. Eu quero dizer para você. Agora ninguém quer que o filho seja pastor, né? Deus o livre. O crente chega a se benzer, né? Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e sua mãe, parar de viver os sonhos deles e viver aquilo que Deus falou no teu coração. E você sabe quando Ele fala com você. Mulher e filhos. Sabia que tu vai ter que aborrecer a tua esposa? Sabe por quê? Aqui não está falando nem em problema nenhum. Está falando que às vezes a esposa não quer ser mulher de Deus. A mulher e o contrário também vale. O homem não quer ser homem de Deus. Aborrece. Ah, mas não quero saber. Eu quero viver minha vida. Leve. Livre. E solta. Problema é teu. Você está entendendo a palavra? Bem-vindo ao Evangelho, querido. Isso aí que estão disseminando por aí, pode ter tudo. Menos Cristo. Filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida. Até a tua própria vida, tu vai ter que aborrecer. Ah, mas eu planejei aquilo lá, planejei isso, planejei aquilo. Pois é. Aborrece a tua própria vida. Se tu não fizer, tu não pode ser discípulo. Há pessoas que Deus está transicionando nesse tempo. Roche e Rochaná marcou o início de um novo ciclo. Na história da igreja mundial. Na história da humanidade. Nos próximos sete anos, Deus vai virar esse mundo de perna para cima. O mundo vai se perder. Mas a igreja do Senhor vai avançar de tal forma como você nunca viu. E as pessoas serão cheias de Deus. Cheias de Deus. A ponto de entender aquilo que o Senhor está querendo fazer nesse último tempo. Mães que estão por aqui. Pais que estão por aqui. Comece a orar pelos seus filhos. E pare de projetar teus sonhos na cabeça deles. A não ser que os teus sonhos sejam, tu vai servir o Senhor. Inculque isso na cabeça dos seus filhos. Porque Deus vai precisar de uma geração, eu quero dizer para você. Vai vir geração de mártires aí. Daqui para frente. Inclusive geração de mártires vão surgir. Sabe o que é mártires? Pessoas que vão morrer por causa de Cristo. Não morrer agora no aspecto simplesmente morrer para a sua vida. Ao ponto de morrerem. Serem perseguidos até a morte por causa do nome do Senhor Jesus. Ah pastor, isso é profeta do caos. Não. Isso é cumprimento das escrituras. E o interessante é que os homens de Deus. Aposto o Paulo como um exemplo. Recebeu uma profecia. E foi demonstrado exatamente como é que ele ia morrer. Amarraram com um cinto e disseram. E assim vamos te colocar e você vai ser decapitado. Daí diz assim. Vamos para Jerusalém. Porque agora eu sei que a minha carreira está completa. Porque no de hoje corria, chorava, jejuava, botava a igreja a orar. Ah, ora por mim. É o inimigo se lançando. O inimigo mandando a profecia. Deus é Senhor de vivos e não de mortos. Mas lembre do que você já aprendeu aqui. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Podem tirar a tua vida. Mas não tiram a vida de Deus. E a vida eterna em Cristo Jesus que você recebeu quando nele criou. Aplauda o Senhor. Deus vai mexer. Na sua igreja. Então Deus te chama para discípulo. Ok. Vamos lá então para o próximo estágio. Multidão, ovelha, seguidor. Agora somos discípulos. João 15, não, João 15 não, desculpa. João 8, 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha aí. Não basta seguir. Não basta ser multidão. Não basta ser ovelha. Não basta seguir. Agora você precisa permanecer na palavra dele. Aí vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Marcou isso na tua Bíblia? Permaneça na palavra. Não saia do princípio. Ah, mas está dizendo o contrário ali. O outro pastor falou aquilo. Não interessa o que o pastor falou. O que interessa é o que a Bíblia está dizendo. Não vai desonrar o pastor por aí para não cair em condenação. Mas você precisa entender que a Bíblia está acima da palavra do pastor. Eu estou mostrando para ti aqui. Não é eu falando. Eu não abri um versículo e estou elaborando da minha mente. Contando historinhas ou ilustrações. Eu estou lendo Bíblia contigo. Então o discípulo vai ter que permanecer na palavra. Hora 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que você vai conhecer é a vida de Cristo em você. A realidade que você permaneceu nele. E aí você vai ser liberto. Não é simplesmente. Isso não é para, queridos, não fale esse versículo nunca mais para o ímpio. Tu encontra um mendigo na rua ou um bêbado numa calçada. Fale do amor de Jesus. Mas não diga para ele que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque não vai. Isso não é para a multidão. Isso não é para a ovelha. Isso não é nem sequer. Para aqueles que estão começando a seguir. Porque a ovelha está na transição. É para aquele que já é seguidor do Senhor Jesus. A libertação vem para quem está desejoso de ser um discípulo. Amém? Aí as pessoas querem ser libertas. A libertação não vem por imposição de mão e expulsar o demônio. Isso não é a libertação. Isso é o desencapitamento, né? Isso é tirar os demônios fora. A libertação vem por permanecer na palavra. Amém? E isso é para quem quer ser discípulo. Ah, mas eu não quero ser discípulo de Jesus. Então você não vai chegar nesse lugar onde você está querendo almejar. E daí não vai ser luz. Lembra da música do Tales? Através de mim, Jesus clareia Vamos cantar juntos, bonito, né? Através de mim, Jesus clareia Através de mim, Jesus clareia Faz brilhar a minha luz Eu carrego a luz de Deus Através de mim, Jesus clareia Aleluia Que você seja a luz nesse mundo Aplauda o Senhor Discípulos do Senhor Jesus Clareiam aonde eles estiverem Porque a verdade está neles E eles estão na verdade Não há luz sem a verdade Não há libertação sem a verdade Não tem como brilhar diante dos homens Se a verdade não estiver em você E você jamais carregará a verdade Se não for um discípulo Precisamos ser discípulos O convite é Seja meu discípulo Olha o que diz lá em Lucas 14,33 Lucas 14,33 Vou deixar aberto no... Assim, pois, qualquer de vós Que não renuncia a tudo quanto tem Não pode ser meu discípulo Quanto que é para renunciar? Um pouquinho Tudo Não, pastor, mas esse papo é Eu gosto daquela igreja mais light Aquela igreja mais suave Aquele negócio vem para Jesus E tu vai ficar rico Comecei a falar de prosperidade aqui Trabalhei com a igreja um montão Sobre finanças E eu estava dizendo A senhora é dinheirista Só pensa É, querido Bem-vindo Quem quer aprender Vai saber desde o princípio Até que Ou tu achou que tu ia só enriquecer Agora está na hora de Agora que estava bom, pastor Eu achei que nós íamos ficar tudo rico E sonhar os meus sonhos, não A riqueza que Deus te dá Aqui com propósito Sabe para quê? Para que você faça isso Renuncie a tudo quanto tem E não se preocupe Eu não vou pedir oferta Não é isso que nós estamos falando Renuncie a tudo quanto você tem Para ser discípulo do Senhor Jesus Porque só aquele que prova e vê Que ele é bom Em todas as esferas Podem ter que confiar nele E saber que tua vida inteira Pode ser direcionada Na presença dele Discípulos Não se preocupam com o que é a vez de comer Ou beber Como fazem os pagãos Não se preocupam com o que vão vestir Não se preocupam com o que Você precisa sustentar Porque sabe que o Senhor provê João 15,8 Nisso é glorificado meu Pai Que deis muito fruto E assim sereis meus O que está escrito ali Discípulos O que que discípulo faz? Dá fruto Não, eu sou discípulo de Jesus Mostra os teus frutos Não, bem Ainda não estão consolidados Os meus frutos Não Não existe consolidação De bergamota Sempre dou exemplo de bergamota Já perceberam? Então saiba que quando chegar o inverno Moro ali Por enquanto Bento Gonçalves 136 Centro Pode levar lá As pocãs E a gente recebe Em nome de Jesus E abençoa tua vida Não é assim O fruto não é consolidado Ou a árvore tem frutos Ou não tem Discípulo Vai dar fruto E é pouco ou muito? O que que está escrito na tua bíblia, hein? Muito fruto Se tu der pouco Tu é discípulo? Não, assim Um semi-discípulo Não, queridos É que o problema é que a gente Sempre quer dar uma ajustadinha Não, queridos Tu tá Tu tá Então é um discípulo Mas ainda Ainda não chegou Sabe Não Não, dê muito fruto Porque tu glorifica o Pai E aí tu é discípulo Se tu não deu fruto nenhum Tu pode ser multidão Tu pode ser ovelha Tu pode ser seguidor Mas absolutamente Com toda a certeza do mundo Não é discípulo De Jesus Pelo fruto Conhecereis Quem são Os meus discípulos Não anotei Mas isso é versículo bíblico Se ouvir nem achar Depois ele coloca ali Pelo fruto Conhecereis Quem são Os meus discípulos Queridos Sem fruto Não é discípulo Eu não tô desqualificando Os demais Só que cuidado Pra não ficar na multidão E na ovelha Recém-chegada Que fica sempre Querendo cuidado Você pode permanecer Nas trevas E não será A luz do mundo Agora discípulo Ele carrega A luz Que nós cantamos Ah queridos Tanta coisa Agora deixa eu dizer Uma coisa pra vocês Vamos lá pra João 6 65 Por favor João 6 65 Nós chegamos Num nível Aqui de ser discípulos Mas em todos os níveis Tem fracasso E o fracasso Não é o fato De você errar Aprenda isso Fracasso Não é o erro Erro não é fracasso Fracasso É desistir Fracassar É desistir Todo sucesso Vem de uma coleção De erros Não erros Intencionais Porque aquele que se repete Na mesma instância É burrice Se tu erras sempre Na mesma coisa Tem problema aí De assimilação Agora Se você está errando Tentando acertar E várias vezes errou Parabéns Você está chegando No lugar de sucesso Vai chegar o momento Que você vai parar de errar E aqueles que te chamaram De louco Que disseram que você Não ia conseguir Vão aplaudir Vão dizer Ou foi sorte Ou eu sempre acreditei Que ele ia conseguir É as duas frases Que vão dizer pra você Aquele que Até pedreja hoje No futuro Pode te aplaudir Mas nós não buscamos Nada disso Só estou falando Algumas frases De impacto Pra você saber O que pode acontecer Nesse processo E dizia Por isso Vos disse Que ninguém Pode vir a mim Se Por meu pai Não lhe for Concedido E olha 66 Desde então Muitos dos seus Discípulos Tornaram Para trás E já não andavam Mais com Ele Quero dizer pra você Às vezes as pessoas Me perguntam Pastor Mas tem gente Saindo da igreja Não é O servo Maior que o seu senhor Se perseguiram Jesus Também vão me perseguir Se os discípulos Abandonaram O senhor Jesus Por que você Pensa Que não me Abandonarão Também Discípulos Também Abandonam E voltam Pra trás Sabe qual foi O discurso Aqui Jesus disse Eu sou O pão Da vida Seus pais Comeram O maná No deserto E morreram Agora quem come De mim Vive Pra sempre E se escandalizou Aos discípulos E aí ele disse Olha todo aquele Que não vem a mim Só vem a mim Quem meu pai me der Quem não vier É porque não era Poderia ser multidão Como empatizar Poderia ser ovelho Poderia ser seguidor Poderia até Ser só um discípulo Mas não era Aquele Que o meu pai me deu Esse discípulo Que até anda Pode ser fã clube Eu quero dizer pra você Cuidado Para não ter fãs Preze Pra levantar discípulos E não seus Do Senhor Jesus Não estou falando De mim Nem de você Estou falando De Cristo Porque tem muitos Fã clube Chamada igreja Que são tudo Fã de Jesus Mas nenhum É discípulo E nós temos Que mudar Esse aspecto Discípulo Anda Junto Discípulo Lado Discípulo Ao lado Ao lado de Cristo Cristo ao lado dele Melhor Nele E aqui Nas nossas relações Discípulo tem que andar No lado Quer ser discípulo Eu vou ter discípulos Eu tenho discípulos Tenho ovelhas Hoje chamo vocês de ovelhas Espero que sejam ovelhas maduras 11 anos Já dá pra ser uma ovelha Já Com o pelinho branco Mas ovelhas do Senhor Jesus Eu creio que tem uma igreja De seguidores Do Senhor Jesus Eu tenho uma igreja Que tem discípulos aqui Diga a mim Do Senhor Jesus Mas nesse tempo Deus vai mostrar Aqueles que de fato São discípulos E que estão dispostos A andar Como ele Andou E muitos pararam De seguir Queridos Há pessoas Que vão desistir Mas que não seja você A querer voltar atrás E que você não perca A recompensa E tampouco eu Por tanto me esmerar E trabalhar em favor de vocês Como diz o apóstolo Paulo Que naquele dia Eu seja recompensado Plenamente Pelo meu trabalho Então quanto mais fiel Você for Eu sei que isso Às vezes Deixa a pessoa chateada Porque tem gente Que não consegue Nem primiciar Porque fica pensando Como é que eu vou dar dinheiro Para o pastor Na cabeça dele Imagina então Se eu permanecer fiel Ele vai ter mais galardão Claro Então permaneça fiel Até o fim Porque o meu galardão Vai ser maior ainda Essa é a recompensa Para o meu trabalho Não é o que tu pode me dar Nessa terra É o que você vai receber E eu vou receber junto Amém? Então Tem cuidado De ti mesmo Da doutrina Persevera nessas coisas Assim salvará Tanto a ti mesmo Quanto os que te rodeiam Isso é uma palavra poderosa Queridos Por fim Aqui em discípulos Você vai começar a brilhar Mas há algo Tremendo Lá em Mateus 28 e 19 Coloca para nós Os discípulos Eles forem enviados Portanto Ide E fazei O que? Uau Já tinha lido esse texto? Portanto Ide E fazei o que? Multidões É isso? Não Fazei Ovelhas É isso que está escrito? Não Fazeis seguidores Não Fazei o que? Discípulos De todas as nações Batizando-os Olha o que eu falei no início É o selo para entrar no reino Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Próximo 20 Ensinando-os a guardar Todas as coisas Que eu vos tenho mandado E eis que eu estou convosco Todos os dias Até a consumação Do século Eis que eu estou convosco Com você Em você Através de você Todos os dias Até a consumação Do século Aí você É luz Do mundo Discípulos Ele não mandou isso aqui Para a multidão Tinha 120 discípulos Que estavam reunidos No Pentecoste 500 quando viram Eles subir Mas essas palavras Direcionadas Foram para as pessoas Que estavam próximas Porque na multidão De 500 discípulos Nem todos ouviram Porque no dia De Pentecostes Tinha 120 Isso quer dizer Que dos 500 Que estavam lá Talvez não prestaram atenção Porque ele mandou fazer isso Agora preste mais atenção De todos aqueles 120 Que foram cheios De Deus Teve duas gerações De 12 Os 12 do Messias E os 12 levantados Junto com Paulo Descobri essa semana Isso Que tinha Mais do que 12 Isso me alegra muito Porque tem gente Não sei como é que Essa visão celular Fica inventando Essa história de 12 12 só teve os de Jesus Não Teve os de Jesus Teve os de Jesus Depois A escolha dele E teve os 12 Depois lá junto com Paulo E hoje eu vou te dar O nome de dois deles Que eram 12 Sabe o que é ser um 12? É ser um apóstolo Depois o último Nível Agora não pense em hierarquia Eu não estou falando Do que está falado Talvez falado aí Nos apóstolos Como O upgrade Do pastor Esse apóstolo Não é isso Agora estou falando assim Que a gente começou Com a multidão A ovelha O seguidor O discípulo E depois o apóstolo Porque quando volta o primeiro ali O 19 Quando ele está dizendo Ide Quando for enviado A palavra Está dizendo Que você É enviado Da parte de Isso é palavra Para apóstolo Enviado Da parte de Há uma unção apostólica Nos cinco ministérios Sim Mas todo aquele Que é enviado Para representar Cristo Em determinado lugar Seja onde for Como nós vimos Na semana passada Nas casas E eu falei Nas casas Acho que foi Nos almoços Não me lembro Se eu falei Na semana passada Nos almoços Mas enfim Eu falei E se você ouviu Se não ouviu Está lá também Na página Então Você ia para as casas A importância De falar nas casas Você está sendo Você está sendo um apóstolo Enviado Para pregar o evangelho E olha só Finalizo aqui Com vocês Romanos 16, 7 Não sei se você Já tinha lido isso na Bíblia Achei Essa preciosidade Saudai Andrônico Um bom nome Para quem quiser Botar num filho Andrônico Meu filho Vem cá Saudai Andrônico E a Junias Jesus Meus parentes E meus companheiros Na prisão Os quais se distinguiram Entre os apóstolos E que foram E que foram Antes de mim Em Cristo Se distinguiram Entre os apóstolos Mas os apóstolos Não eram Tiago Simão Pedro Bartolomeu Judas João Felipe Mateus Tiago André Tadeu Cadê Andrônico E Junias Existiam mais apóstolos Eu sei o nome De vários deles Estou descobrindo Andrônico E Junias Eram Teve uma segunda Geração de doce Porque você Precisa entender Que os apóstolos Morreram E quem deu Continuidade Eu quero dizer Para você Hoje Deus pode levantar Na sua vida Uma Um ministério Apostólico Aonde você seja Aquele Que vai representar Ele Aonde você estiver Como a luz Do mundo Eu quero que você Se coloque em pé E eu vou orar Para você Eu quero que você Eu quero que você